Olá pessoal, tudo bem? Até aqui a gente falou unicamente em arranjos lineares. A partir de agora a gente vai falar um pouco sobre arranjos planares, arranjos bidimensionais. Eu posso ter arranjos multidimensionais, em 3D mesmo. Esses arranjos multidimensionais, incluindo o arranjo planar, eles permitem obter um lóbulo bem diretivo e varredura do lóbulo principal em qualquer direção. Antes, quando a gente estava tratando apenas com conjuntos lineares, eu tinha apenas liberdade de escolha do ângulo θ. Então eu sempre obtinha um diagrama que era uma figura de revolução em torno do eixo do conjunto. Com o arranjo planar, eu consigo escolher θ e φ. Então não só o ângulo de elevação, mas também o ângulo de azimuth. Nesse caso aqui, eu coloquei um arranjo planar com m elementos ao longo do eixo x, uma separação constante de dx entre eles, e n elementos ao longo do eixo y, com uma separação dy entre eles. Nesse caso, a alimentação foi feita também utilizando todos os elementos com a mesma amplitude, então é um arranjo uniforme, mas com uma diferença de fase progressiva αx ao longo de x e αy ao longo de y. Eu não vou apresentar aqui a dedução, mas eu já coloquei aqui a expressão para o fator de conjunto desse arranjo planar. Na verdade, essa equação aqui, se a gente observar, ela consiste do produto de dois termos entre chaves aqui, e eles podem ser obtidos considerando um conjunto planar como um conjunto linear ao longo do eixo y de vários elementos em que cada elemento é outro arranjo planar ao longo do eixo x. E vice-versa, eu utilizo o princípio de multiplicação de diagramas. Então, fazendo isso, eu chego na expressão do fator de conjunto, que depende então desse ângulo ψx e ψy, que depende da separação e da diferença de fase e do ângulo de elevação e de azimut, θ e φ, a direção de máxima radiação é obtida quando o fator de conjunto é máximo. E isso é conseguido então fazendo simultaneamente ψx igual a zero e ψy igual a zero. Está certo? Então, eu vou ilustrar com um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho um arranjo planar com cinco elementos ao longo de x, cinco elementos ao longo de y, y, então 25 elementos. Todos eles são fontes isotrópicas. Aquela equação anterior, o fator de conjunto, ela foi deduzida supondo que as fontes fossem isotrópicas. Se não fossem isotrópicas, o fator de conjunto seria o mesmo de qualquer maneira. O fator de conjunto não depende dos elementos individuais, mas apenas da distância entre eles e da excitação de cada um deles, da diferença de fase. Nesse caso aqui, o espaçamento ao longo de x e de y é igual, λ sobre 2, e eu quero que o lóbulo principal esteja numa direção definida por θ zero igual a 30 graus e φ zero igual a 45 graus, conforme isto aqui na figura. Então, eu vejo que o meu diagrama de radiação tem um lóbulo único, forma de feixe, um lóbulo único nessa direção específica. Como conseguir isso? Então, para obter a direção de máxima radiação, eu igualo πx a zero e πy a zero e eu tenho aqui todos os parâmetros necessários. Eu sei quanto vale β, 2π sobre λ, sei quanto vale distância, λ sobre 2, sei quais são os valores de θ e φ que eu tenho interesse que vá à máxima radiação e tenho também, quer dizer, e quero obter a diferença de fase progressiva. Então, é uma substituição de valores, simples aqui. Nesse caso, como cosseno de 45 e seno de 45 são iguais, era a única variação aqui das equações é o seno e o cosseno de φ, então os dois αx e αy serão iguais. Pegando uma calculadora, eu vejo então que ao longo de x e também ao longo de y eu preciso ter uma diferença de fase progressiva de menos 63,6 graus. Está certo? Então, eu consigo um único lóbulo numa direção bem definida. Aqui eu tenho um exemplo de um conjunto planar. Esse conjunto planar aqui que é feito com antenas PETs, antenas planares, ele opera em 10,3 GHz. Como o sinal que sai daqui anda exatamente a mesma distância para atingir cada um dos elementos, eu tenho então radiação transversal. Então, a direção de máxima radiação é a direção perpendicular ao plano do conjunto planar. A direção saindo aqui do plano da tela. Aqui eu tenho alguma coisa mais interessante, que é uma placa utilizada para 5G, para conexão em 5G. Eu tenho uma placa para recepção e outra para transmissão. E eu vejo aqui esses vários elementos aqui, esses vários desenhozinhos aqui, cada um deles é um elemento num conjunto planar. E aqui eu tenho uma representação. Atrás dessa placa, eu tenho um circuito eletrônico que controla a excitação de cada elemento individualmente. E isso me permite fazer o beamforming. Eu consigo apontar esse feixe para onde eu quiser de maneira a maximizar a conexão. Ou, por exemplo, para uma dada potência transmitida, eu posso utilizar um algoritmo adaptativo, um algoritmo de otimização, que me permita obter as excitações que me levem à melhor relação sinal-ruído. Ou, estabelecendo uma relação sinal-ruído mínima, eu posso escolher a excitação de modo a minimizar a potência transmitida em 5G e além, a potência é um aspecto bastante relevante. Então, diminuir as potências utilizadas no sistema é bastante interessante. Ainda mais no futuro, com a internet das coisas, eu vou ter bilhões de dispositivos conectados num pequeno espaço. Então, eu não posso ter um gasto ilimitado de potência. E também, então, nesse tipo de aplicação, o beamforming, obter a melhor conexão possível, é absolutamente relevante. Aqui, eu tenho um chip utilizado num celular 5G. Eu tenho, dentro desse chip, eu tenho um arranjo de antenas composto de apenas quatro antenas, mas esse arranjo aqui, planar, ele também permite fazer um beamforming. Claro que é um beamforming menos elaborado, porque eu tenho menos graus de liberdade, mas eu consigo melhorar a conexão com a estação, aqui, com o transmissor ou com o receptor. Está certo? Aqui, eu tenho um conjunto, na verdade, tem dois aqui, né? Esse conjunto aqui é um radar militar que opera no Alasca. Ele tem milhares de dipolos. Milhares de dipolos. São bem pequenos aqui. Cada dipolo, cada elemento, tem o seu próprio transmissor e o seu próprio receptor. Então, é um conjunto que pode operar em frequências diferentes. Então, ele tem muita versatilidade, consegue fazer diferentes peixes, consegue fazer o rastreamento em tempo real. Então, essa tecnologia de beamforming em antenas inteligentes tem aplicação não só militar, mas cada vez mais em aplicações civis. E isso vai fazer parte da nossa vida assim que o 5G estiver plenamente operacional. E 5G e além, né? Já tem 5G, 6G já está sendo testado em outros países, né? Certo? Um outro tipo de conjunto que vale a pena mencionar são os radiointerferômetros. Bom, os radiointerferômetros são arranjos usados para obter imagens astronômicas de alta resolução. No caso dos radiointerferômetros, que nada mais são do que arranjos de antenas, a separação entre cada elemento é muito maior do que o comprimento de onda. A gente tinha dito que isso pode causar lóbulos, grating lobes, né? E como fazer isso? Bom, nesse caso, os elementos são antenas bastante grandes e, portanto, muito diretivas. Então, como o relevante é o produto entre o diagrama do conjunto e o diagrama do elemento, então, mesmo que tenha um grating lobe, se eu colocar um elemento que tenha um ganho nulo para essa direção, esse grating lobe vai ser apagado, de certa forma. Então, aqui, eu tenho uma imagem do céu, por exemplo, para fotos de alta resolução, de nebulosas, de planetas fora do sistema solar, de qualquer objeto cósmico. Esses radiointerferômetros permitem fazer, então, essas imagens com grandes definições. E a definição seria proporcional ao tamanho da antena. Em vez de utilizar uma única antena enorme, eu utilizo um conjunto, um arranjo. Aqui tem um exemplo, então, talvez o arranjo mais conhecido, é o Very Large Array, VLA, fica no Novo México, nos Estados Unidos. Tem algumas fotos dele aqui, né? Ele é composto de 27 antenas parabólicas, né? Um refletor com diâmetro de 25 metros. Então, de fato, a separação tem que ser grande para as antenas caber na separação, as antenas são grandes. A configuração é em Y, tem em Y aqui. Cada braço do Y, ou cada perna, tem 21 quilômetros. E eu posso mudar essa separação entre cada elemento, porque eles estão dispostos em cima de trilhos com rodinhas aqui, tá? Então, é possível mexer. E a faixa de operação, ela vai de 74 MHz a 50 GHz. Então, como eu disse, os comprimentos de onda aqui são bem pequenos. A distância entre os elementos é muito maior do que o comprimento de onda. Então, isso é o usual em radiointerferômetros. O outro radiointerferômetro bastante conhecido é o ALMA, que fica no deserto do Atacama, no Chile. Outro tipo de arranjo são os arranjos refletores, reflect arrays. Então, eles são arranjos compostos por uma superfície plana refletora, que está a superfície plana, com vários elementos. Cada elemento é chamado de uma célula unitária, que pode ter diferentes formatos, e uma antena alimentadora, um iluminador. Esses arranjos refletores, eles combinam as vantagens dos arranjos impressos, né? Baixo perfil, leveza, baixo custo, com os refletores convencionais. Então, tem alto ganho e tem possibilidade de escaneamento do feixe radiado. Eu posso controlar a fase, a defasagem de cada sinal refletido individualmente. Eu consigo, então, direcionar o sinal refletido para onde eu quiser, com o tipo de diagrama de radiação que eu quiser. Então, eles permitem bastante flexibilidade. Aqui eu tenho um reflect array, em que os elementos são patches retangulares, na verdade, quadrados, só que o tamanho de cada patch, ele varia. E esse padrão geométrico foi escolhido, aqui está o iluminador, esse padrão geométrico foi escolhido para que se tenha uma radiação específica, bastante específica. Aqui eu tenho um outro reflect array, de novo, com patches retangulares. Aqui eu tenho a vista superior e aqui a vista inferior. e aqui eles têm, eles são ligados ou desligados individualmente utilizando diodos pin. Então, ligando ou desligando vários, um ou vários, uma configuração que se bem, que se quer, usando os diodos pin, eu consigo formatar o feixe e fazê-lo apontar para diferentes direções. Aqui tem um outro tipo, uma outra superfície refletora de reflect array, tem também sempre o alimentador, que não está representado. aqui o alimentador e aqui o reflect array, os vários elementos estão aqui. Esses elementos aqui, eles conseguem, eles têm micromotores que fazem com que eles se inclinem. Então, eles têm uma movimentação mecânica que faz com que o padrão de reflexão, logo o diagrama de radiação da antena, seja completamente ajustado. Esse daqui é um radiotelescópio que existe na China, é o maior radiotelescópio do mundo, é o FAST, olho do céu, eles chamam em chinês, esse radiotelescópio na verdade parece uma superfície refletora contínua, mas olhando de perto são milhares de placas refletoras triangulares, placas planas e essas placas podem ser ajustadas. Isso permite uma varredura do céu com uma definição bem precisa e se consegue imagens também de radioastronomia com alta resolução. Então é um arranjo refletor, ainda que pareça apenas um refletor esférico ou parabólico. Aqui tem um CubeSat, são nanossatélites, satélites bem pequenos, aqui mesmo em Florianópolis existe um grupo que trabalha com nanossatélites, já lançaram para o espaço nanossatélites feitos aqui em Florianópolis, e aqui esse nanossatélite ele tem um Reflect Array, aqui a placa refletora com seus vários elementos e aqui o alimentador. Algo parecido com os Reflect Arrays são as superfícies refletoras inteligentes. Isso é algo bastante recente, 2019, 2018, o que que são a proposição dessa ideia? O que que é essas superfícies refletoras inteligentes? Bom, elas são uma solução utilizada em 5G e além para que consiga diminuir, minimizar bastante as potências envolvidas e conseguir beamforming. Como que eu tenho isso aqui? Imagine que eu tenho vários celulares e aqui eu tenho um obstáculo, pode ser um prédio, é bom lembrar que 5G opera com ondas milimétricas e outras tecnologias ondas de frequências bastante elevadas, então o bloqueio de sinal a atenuação é bastante intensa, então se eu tenho um prédio no meio eu já poderia bloquear a comunicação dos celulares com a estação radiobase. Então, coloca-se num muro, num outro prédio, em algum lugar, uma superfície refletora inteligente, essa superfície ela não tem um alimentador, ela simplesmente reflete, é uma superfície com vários elementos aqui pintados em verde, é um metamaterial e a fase do sinal refletido por cada elemento pode ser ajustada, isso permite fazer com que eu tenha beamforming, já falo um pouco mais sobre isso tem outra figura, então a própria torre controla ajusta aqui a alimentação, não é exatamente alimentação, mas é a fase de cada sinal refletido, isso faz com que eu tenha sinais que sejam direcionados para os usuários de interesse, então aqui tem a ideia numa estação radiobase 5G, já com beamforming, isso aqui é feito na hora que se estabelece a comunicação com o celular, ela já estabelece, já ajusta os parâmetros do seu arranjo para que se tenha melhor conexão, então o feixe é formado, nesse caso aqui os celulares não fazem beamforming, tem apenas uma única antena, celulares mais simples, quem faz beamforming também é a própria superfície refletora inteligente, então eu tenho beamforming na estação radiobase, na superfície refletora, e ela aponta os lóbulos para os usuários, essas superfícies, elas são superfícies não muito difíceis de construir hoje, como elas são basicamente, elas não tem transmissor, elas podem ser colocadas em paredes, no futuro talvez até na roupa das pessoas, numa mochila, porque vai ter conectividade total, internet das coisas, tudo vai ser conectado, por que não ter nas minhas costas, na minha mochila, uma superfície dessa que ajude o sistema como um todo, se todo mundo tiver uma superfíciezinha dessa, o sistema vai funcionar melhor, com melhor níveis de relação, o sinal ruído, menos potências desenvolvidas, então isso, o futuro está, a utilização de arranjos, ela vai ser massiva, massiva no futuro, que para nós já está chegando, para outros países já chegou, para nós ainda está chegando, está certo? Tudo o que a gente falou até agora são arranjos utilizados para transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas, mas existem arranjos utilizados em acústica, aqui eu tenho duas fotos de arranjos de microfones, microfone funciona como antena receptora, e a teoria dos arranjos acústicos é absolutamente similar à tecnologia dos arranjos de ondas eletromagnéticas, de antenas, então aqui eu tenho um arranjo de quatro microfones, como se fossem antenas receptoras, e aqui de muito mais, eu posso controlar a fase e alimentação de cada elemento para que eu tenha um determinado padrão de captação requerido, por exemplo, para tirar ruído de alguma região que eu não tenha interesse, aqui eu tenho arranjos transmissores, na verdade, arranjo de alto-falantes, arranjo linear, arranjo linear, e aqui um arranjo com um formato, um arranjo tridimensional, então todas as equações que nós vimos para antenas, para arranjos de antenas, se aplicam diretamente a arranjos acústicos, a diferença é que para nós C é a velocidade da luz e em acústica C é a velocidade do som, mas as equações são até iguais na maior parte das aplicações, então tudo que a gente estudou aqui para antenas se aplica praticamente, quase que diretamente aos arranjos acústicos, tá certo? Na aula que vem, então, a gente vai dar sequência ao estudo de antenas, a gente vai falar sobre acoplamento mútuo entre antenas próximas, isso é bastante relevante, por exemplo, quando eu tenho um arranjo, que eu tenho vários elementos próximos, tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então!